Eu sou o professor Paulo Freitas, de Araújo Filho, sou professor aqui no Centro de Informática da UFPE. Eu sou formado em Engenharia Eletrônica aqui na UFPE, com mestrado em Ciência da Computação também aqui na UFPE. E o doutorado, eu fiz um doutorado em Ciência da Computação aqui na UFPE e em Engenharia Elétrica na ETS, que é Colli Tecnologia Superior, na Universidade de Montreal, no Canadá. Hoje a gente está num mundo em que tudo está aplicando IA, né? IA está sendo utilizado para qualquer coisa, sendo que nem sempre, na verdade, talvez na maior parte das vezes, o uso de IA não leva em consideração alguns aspectos de segurança que são fundamentais, são muito importantes. Na minha trajetória, na minha própria tese de doutorado, basicamente a gente trabalhou tanto com o uso de inteligência artificial para prover segurança, mas também com a segurança de sistemas que usam inteligência artificial. E aí no Edital de Serrapilheira a gente propôs um projeto focado em tornar o uso de inteligência artificial mais seguro, sendo que sendo uma proposta que visa oferecer segurança desde a concepção das redes neurais. E essa aprovação no Edital de Serrapilheira é muito importante para o desenvolvimento do projeto, né? Primeiramente pelo próprio reconhecimento que é trazido por essa aprovação. Acho que foram 20 projetos aprovados no Brasil inteiro em todas as áreas e quase 500 submetidos. E em segundo lugar também, mas não menos importante, a questão do financiamento de pesquisa que é trazido pelo Serrapilheira. Então o Serrapilheira faz um financiamento de pesquisa que vai nos permitir pagar bolsistas, pagar alunos de doutorado, alunos de mestrado, de graduação, que vão ser essencial para o desenvolvimento da pesquisa, além de também alguns outros custos de compra de equipamento, viagens. Acho que minha trajetória, eu fui muito feliz em conseguir, desde o mestrado, unir a academia e a indústria, unir a academia e mercado. O SIM foi muito importante na minha trajetória, tanto no mestrado como no doutorado. Primeiramente pela orientação do professor Ivanilson Campelo e também por toda a infraestrutura e ecossistema oferecido pelo SIM, que proporcionou algumas oportunidades para dar um recado para quem está começando na carreira, para quem ainda é aluno de graduação, para quem está pensando ou já está fazendo o mestrado ou doutorado. Tente se aproximar dos dois lados. Tente se aproximar do meio acadêmico, dos professores, mas também do mercado, da indústria. E vamos unir essas duas coisas, porque a gente consegue ter resultados potencialmente muito mais significativos e relevantes quando a gente faz pesquisa para resolver problemas reais do mercado e da indústria. E naturalmente o mercado e a indústria vão se beneficiar muito de fazer pesquisa junto com a universidade, porque na certa vão ter ali resultados e pessoas muito capacitadas e preparadas para contribuir com o desenvolvimento de soluções para os seus desafios.